Você também fecha as portas dos lugares? Eu tenho assassina, né? Eu acabo com os lugares. Eu já fazia isso com bares, né? Fechava todos os bares. Aí eu levei isso pra vida profissional. Como assim? Tem os bares e o lugar fechado, é isso? É, não, mas assim, você vai fechando todos os bares, né? Passa a noite, vai fechando todos os bares. Mas é... Aconteceu, até tipo, foi uma piada, né? Que eu fazia no meu número de stand-up. Que... Fiz novela na Band, aí foi muito ruim a novela, mas tudo bem, era na Band. Então, normal, sempre ruim. Aí... A Band? Mas assim, era muito legal. O personagem era muito legal, o elenco era muito legal. Aí fui pra... Não, não é, não foi. Tá vendo? Nem a lembrança você tem. Eu fiz dance, dance, dance. Ah, eu acho que... Que é a novela mais reprisada. Eu acho que ela tá no Guinness. Sei lá. A novela mais reprisada, onde nenhum ator ganhou. Pra elas reprisas. Eles não pagam direito... Olha, é uma loucura. Eu fiz merchan, não pagaram nada. Tá cheio de processo. Estão dançando, dançando, dançando até hoje. Até hoje, dançando mesmo. Aí fui pra... Fui pra Record. Opa! Olha só, fui pra Record. Fiz o programa do Tom. Na verdade, eu não fiz o show do Tom. Eu fiz o... O Louca Família, que era um sitcom. Sim. Que tava pra acontecer... Era a segunda... Ele me chamou... Era a segunda ou terceira temporada. Ia acontecer uma temporada seguinte, mas não aconteceu. Inclusive, o Tom saiu da Record. Foi quando, tipo, ele saiu e... Caraca. Então, mandei até o Tom embora da Record. Foi uma coisa louca. Aí fui pra... Fui pra Globo. Fiz o... Os Caras de Pau. Com o Márcio de Mellen e o Hasson. Que também foi a última temporada. Não, mentira. Não, acho que teve outra. Não, eu fiz duas temporadas. São os mulheres de saia. Cara, quase fui CQC. Quase? Quase mesmo. Aí acabou. Aí acabou. Não, foi, tipo, meio na derrocada. Fiz malhação. Fui pra malhação. Uma malhação que eles quiseram inovar e que foi uma merda. Caralho. Que era malhação conectados. Malhação tava aqui em mil anos. Não, foi a única malhação que eles falaram assim. Vamos parar com esse negócio de escola. Porque as pessoas falavam assim. Ah, você era o quê? Professora na escola. Falei, não, porque nem tinha. Foi a única que eles falaram. Não, vamos acabar. Ah, ninguém quer mais escola. Uma eração. O que aconteceu? Deu errado. Voltou a ter escola. Ah. Aí depois fiz... Uma eração... Video show? Não. Eu acho que eu já fiz Babilônia. Babilônia. Novela das oito. Não, eu fiz um musical. Fiz Elis. Foi onde eu conheci o Denis Carvalho. Foi legal, Elis. Elis foi um sucesso, né? Um sucesso, é. Um sucesso. Fiquei lá até o final, não destruí essa produção. Não acabou o teatro. Foi um dos raros momentos. Aí fui pra... Aí o Denis chamou pra fazer Babilônia, que era a novela das oito. Que foi a novela das oito mais... Que mais fracasso teve, gente. Mais odiada. Mas eu juro que eu não tenho nada a ver com isso. Eu não sei. Fiquei lá no nome de Babilônia. Aí fica difícil. Mas o meu personagem era bom, assim. Então era aquela coisa assim, tipo, né? Que a novela se perdeu um pouco na narrativa. Mas tinha um grande personagem, grandes atores. Eu contracionava com o Fernando Montenegro. Pena que ninguém viu. Pena que ninguém viu. Nossa. Como é que era isso? Mas essa novela que a Fernandona fazia uma lésbica, né? Era essa? É. Era. Então, também aconteceu por causa, né? Dessa sociedade que a gente convive. Que logo nas primeiras... Inclusive na chamada da novela, já estavam falando sobre esse relacionamento, né? Lésbico da novela. E as pessoas rejeitaram isso. Rolou uma rejeição por preconceito à novela, entendeu? Mas foi... No olho do furacão aqui no Brasil, foi que ano, Babilônia? Foi 2015. É, já tava com... É. Não. Né? Foi tipo... Cara, foi assim. A Fernandona fez vídeos pra falar sobre isso, né? Fala, meu Deus. Sabe? Foi uma enxurrada, assim, de preconceito. Né? Contra o personagem dela, contra ela. E aí, aconteceu que a novela foi meio cancelada, sabe? Pro grande público. Mas, enfim. Mas era uma novela boa, com grandes atores. Cara, era Glória Pires, Adriana Esteves e Fernanda Montenegro. Eram as pessoas que eu mais contrassenava. Nossa, velho. Incrível. É, não. Foi, tipo, super escola. Pena que ninguém viu. Mas foi muito bom. Mas a Globo, o percaço na Globo é cinco anos de RedeTV. Obrigada.